Música 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 Existe só um jardineiro que chora Ao ver caído seu jardim uma flor Aquela que tanto selou com carinho Agora lhe causam as lágrimas de dor Durante tanto tempo fortes tão belas Possui o perfume do mais duro do amor Por que deixaste-se o vento do mundo Tirasse você do jardim do Senhor Aquele que foi seu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar Música Música O bom jardineiro cultivou a terra Plantou com amor e o jardim floriu Os crentes são as plantações do Senhor Por Cristo na cruz do Calvário surgiu O bom jardineiro é o Senhor Jesus O crente desviado é a flor que caiu Dentro do Senhor Jesus Dentro do mundo eu que não presta Sobrou na flor até que a destruí Amado irmão que me ouve agora Ainda é tempo para você voltar Porque o profeta Isaías falou Buscai o Senhor quanto se pode achar A tua cadeira ainda vai ser A tua cadeira Retorne para ocupar teu lugar Você é a flor que até hoje cantou De cenas em Cristo fazendo chorar Aquele que foi teu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar O bom jardineiro espera ainda A flor que caiu novamente total Porque ele mesmo falou que um dia Até o querido jardim vai levar Música Longe do Senhor andava No caminho de louvor Onde Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, tua que Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas antigamente chama, pois deseja te salvar No juízo não pensava, nem na minha perdição Nem minha alma desejava a eterna salvação Oh, tua que Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas antigamente chama, pois deseja te salvar Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo, de tristeza e de dor Oh, tua que Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas antigamente chama, pois deseja te salvar Todo é maravilhoso, pertencer ao meu Jesus Ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz Oh, tua que Jesus me ama, eu não posso te explicar Oh, tua que Jesus me ama, eu não posso te explicar Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu Bendito seja o seu sangue Que por nós a lei ele perdeu Eis nesse sangue lavado Com roupas que tão malpas são Os pecadores remidos Que perante seu Deus já estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve serei Quão espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Oh, quão profundas as chagas Que nos provam quanto ele amou Eis nessas chagas por essa Para o maior tocador Pois que mais algo que a neve O teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve serei Se nós a ti confessarmos E seguimos na tua luz Tu não somente perdoas Purificas também com Jesus Sim, de todo pecado Que maravilha de amor Que maravilha de amor Pois que mais algo que a neve O teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve 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 Assim como o sol que vem pela manhã Como o vento que insiste em soprar É o desejo do coração de Deus por nós Com arco-íris que desfaz em nossas vidas os temporais Ouça o Deus me dizer vai em paz Realize os sonhos Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece Como o filho que abraça o pai Em meu quarto eu oro e adoro, ó Deus Ele é fiel como a chuva que cai Sempre traz novidades Posso correr sem se cansar E brincar com a chuva que cai Agora é só mergulhar no rio Encontrar meu tesouro Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece Se a fé é real, o sonho acontece Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece Se a fé é real, o sonho acontece Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece Se a fé é real, o sonho acontece 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 Um dia surgiu na terra um homem Que através de um milagre nasceu de uma virgem E todos perguntavam Quem és tu? Te perguntarão certo dia com ironia trói Quem és tu? Que até os mortos nos sepulcros ouvem tua voz A própria morte derrotaste Ó imarcessível luz Eu sei quem és És o filho de Deus Tu és Jesus Tu és o último És o primeiro E de Judá És o leão maldaz Tu és teu forte Conselheiro Pai da eternidade E príncipe da paz Deste amor Ao pobre homem Que sofria Muitas opressões Cada vez Que tu falavas Libertavas Grandes multidões Eternamente És o mesmo Aleluia Sei quem és Excelsa luz És o filho de Deus Tu és Jesus Tu és o último És o primeiro E de Judá És o leão maldaz Tu és teu forte Conselheiro Pai da eternidade E príncipe da paz Pai da eternidade E príncipe da paz Há no mundo que seja Difícil para ti, amarga-me o imperfeito e não possas corrigir, pois tudo o que fazes Senhor é perfeito, posso em ti confiar sem medo. Não há problema que não possas resolver, não há mal que não possas remover, não há na terra nem jamais haverá. Algo que seja impossível para ti Senhor. Amar no mundo que seja difícil para ti, amarga-me o imperfeito e não possas corrigir, pois tudo o que fazes Senhor é perfeito, e eu posso em ti confiar sem medo. Não há problema que não possas resolver, não há mal que não possas remover. Não há na terra nem jamais haverá. Algo que seja impossível para ti Senhor. Algo que seja impossível para ti Senhor. Não enxugas o pranto dos olhos, estendendo a sua mão. Sendo não há impossível, confia então Não há problema que não possas resolver Não há mal que não possas remover Não há na terra nem jamais haverá Algo que seja impossível para ti, Senhor Nesta noite feliz Neste santo lugar Eu marquei o encontro com Deus Seu amor é real Sua paz gozarei Eu marquei o encontro com Deus Basta que me toque, Senhor Pra minha alma cansada a vencer Se a noite escura está Sua mão me guiará Basta que me toque, Senhor Em Jesus eu toquei Salvação encontrei E a paz para o meu coração Ele muito me amou Ele muito me amou E do mundo me tirou Hoje eu sinto, Senhor Hoje eu sinto de Deus o perdão Basta que me toque, Senhor Para minha alma cansada a vencer Se a noite escura Se a noite escura está Sua mão me guiar Basta que me toque, Senhor 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 Estiverem fechadas E na estrada da vida Não brilhar mais a luz Quando todos os amigos Te abandonarem E sozinho, sem forças Você se encontrar Não te esqueças do sacrifício Do Filho de Deus Que sozinho na cruz Também se encontrou Ele clamou bem alto Mas não teve respostas Nesta hora temos que entender De Deus o silêncio E crer que a resposta Vem ao seu tempo Também crer que em suas mãos Nós estamos seguros Na mão de Deus Eu vou segurar Na mão de Deus Eu vou sempre estar Estando com Ele Perto de Deus Nós temos respostas Na mão de Deus Eu vou segurar Na mão de Deus Eu vou sempre estar Estando com Ele Perto de Deus Nós temos vitória Não te esqueças Do sacrifício Do Filho de Deus E sozinho na cruz Também se encontrou Ele clamou bem alto Ele clamou bem alto Mas não teve respostas Nesta hora Nesta hora temos que entender De Deus o silêncio E crer que a resposta Vem ao seu tempo Também crer que em suas mãos Nós estamos seguros Na mão de Deus Na mão de Deus Eu vou segurar Na mão de Deus Eu vou sempre estar Estando com Ele Pertinho Deus Nós temos respostas Na mão de Deus Eu vou segurar Na mão de Deus Eu vou sempre estar Pertinho Deus Nós temos vitória Oh que precioso sangue Sangue, sangue, sangue de Jesus Que por nós foi derramado Sobre a cruz Oh que precioso sangue, sangue remitou Sim, com este nos reviste e redentou Oh que precioso sangue, sangue, sangue expiador Eis o que da pena livra o malfeitor Oh que precioso sangue purificador Que de toda marcha lava o pecador Oh que precioso sangue, fala-nos de paz Tudo quanto a lei exige satisfaz Oh que precioso sangue, sangue purificador Oh que precioso sangue, sangue purificador Salvador, hoje a todos manifesta seu amor. Amém. 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 Pra o céu querido jardim vai levar De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor Às vezes a gente ouve acusações Tu viu tentador Lembranças de um passado vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E creio que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz por mim já venceu E dele já não se lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que perdeu na cruz Exceto que provas virão investidas no vil tentador Mas tem uma condenação há Mas tem uma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor Querido Senhor A gente lê a palavra A gente lê a palavra A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Pois Cristo na cruz por mim já venceu E dele já não se lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que perdeu na cruz Exceto que provas virão Investidas no vil tentador Mas tem uma condenação há Para quem está em ti Para quem está em ti Querido Senhor Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que perdeu na cruz Exceto que provas virão Investidas no vil tentador Investidas no vil tentador Mas tem uma condenação há Para quem está em ti Para quem está em ti Querido Senhor Querido Senhor Comprado com sangue de Cristo Comprado com sangue de Cristo Comprado com sangue de Cristo Alegre ao céu Alegre ao céu Alegre ao céu se eu for Liberto do vício maldito Já sei que de Deus filho sou Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Estou libertada e severa Pois Cristo me quis redimir Enchendo de álcool Enchendo de alma de veras Do gozo de vento por mim Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Em Cristo Jesus sempre espero Eu nunca o posso deixar Calar seus favores não quero Vou sempre de Cristo falar Já sei, já sei Com bravo com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei que um dia a beleza Do grande rei vou contemplar A glória me dá fortaleza E sempre me quer consolar Já sei, já sei Com bravo com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei que me espera a coroa A qual a seus servos dará Jesus a divina pessoa No céu onde ele está Já sei, já sei Com bravo com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei, já sei Eu sei, já sei Te encontrar Te encontrar Foi tão bom Eu não tinha paz Nem prazer Me sentia Muito só Sem ter mais razão Pra viver Te encontrar Te encontrar Foi tão bom Tanto de amor Pois você me aceitou Do jeito que eu sou Te dei meu coração Não posso viver Longe de você Não posso viver Sem tua luz Eu quero dizer Que amo só você Jesus Te encontrar Me mostrou Nova direção Teu amor Fez mudar Tudo em mim O meu coração Transformou É tão bom Eu não posso explicar O prazer E sentir Teu amor Me envolver Quando estou Ao pé Da cruz Eu só sei De uma coisa De uma coisa Eu vou Não posso ficar Sem tua luz Eu quero dizer Que amo só você Que amo só você Não posso viver Longe de você Não posso ficar Sem tua luz Sem tua luz Não dá mais E chora outra vez E chora outra vez A consequência Que isso tudo Trae E a única saída Por as agluras Desta vida É Jesus E ninguém mais E ninguém mais É só você Deixar Jesus Agir Entrar em teu Caminho E prosseguir Obedecer a ele Que ele pode Te ajudar É só você Abrir o coração Ajoelhar 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 Em oração E só assim As coisas Poderão mudar Amor Amor Assim Só Jesus Cristo Tem Felicidade Aqui Só Jesus E mais Ninguém Seus valores Reprimidos Um sorriso Escondido Consequência Que isso Tudo Traz E a única Saída Pra as agluras Desta vida É Jesus E ninguém Mais E ninguém Mais É só você Deixar Jesus Agir Entrar Em teu Caminho E prosseguir Obedecer a ele Que ele Pode Te ajudar É só você Abrir o coração Ajoelhar 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 Em oração E só assim As coisas Poderão Mudar Amor Assim Só Jesus Cristo Tem Felicidade Aqui Só Jesus E mais Ninguém Só Jesus E mais Ninguém Só Jesus E mais Ninguém É só Jesus E mais É só Jesus Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na conta mão Mergulhei de cabeça, o abismo sem fim Loucuras, tristezas, eu partiria No eterno espinho do pecado eu pincei A ponte entre a vida e a morte eu gozei No outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagada, mas cuida Nas garras da morte o Senhor me arrancou E mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas é esse do mar Sou dia de som, mas já fui temporal Fui barco a teriva, fui noite sem lua Verão de sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engão Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceão A alma ferida, coração quebrado Jesus nos consertou Eu hoje estou bem, mas é esse do mar Sou dia de som, mas já fui temporal Fui barco a teriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engão Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceão A alma ferida, coração quebrado Jesus nos consertou Jesus nos consertou Meu Jesus, tu és bom Tu és tudo pra mim Foste morto, mas vives sem mim Tu mereces louvor Ó poder de Deus Tu és tudo, sim, tudo pra mim Quero a ti dar louvor Pois és rei sobre reis Tu és tudo, mas nada eu sou Enche meu coração De ternura e paz Honra eterna e glória de Deus O teu nome é amor Pois tu amas, pois tu amas a mim E eu quero andar neste amor Triunfante estou Confiando em ti Meu Jesus grande e consolador Ó ungido de Deus Ó ungido de Deus Trazes paz e perdão Salvação que dá Tens para os teus Que mensagem do céu Que mensagem do céu E de transformação Enviada do trono de Deus Tentando não ceder é pecado Ceder é pecar Melhor e mais dobre Será triunfar Coragem, ó crente Domina o teu mal Deus pode livrar-te De queda fatal Em Jesus tens a palma Da vitória de alma E também no ceder é o sangue da cruz Evita o pecado Procura agradar A Deus a quem bebe O corpo exaltar Não manche em seus rádios Corre por a voz Depende no ceder é o sangue da cruz Seu monstro e benigno Qual o morto até A rocha é terra Que Deus é o sangue da cruz Que Deus é o sangue da cruz Que Deus é o sangue da cruz E também no ceder é o sangue da cruz Resita a ordem de vitória do Senhor Levanta a sua mão Glorifica o nosso Senhor Responda a vitória Para todos Vem Amém Amém Não temas Se o teu barco está em alto mar Em trevas Tu não consegue chegar à luz Tu vais vencer Vencer Com Deus Clama agora Pelo sangue de Jesus No sangue De Jesus A poder No sangue De Jesus A poder Sangue Não temas A tempestade vai se acalmar Confia Dentro do barco No sangue No sangue De Jesus A poder No sangue No sangue No sangue A poder No sangue No sangue No sangue No sangue Calmesse Porificador Sangue Puro Puro Sim No sangue No sangue No sangue Pois é o poder É o poder É o poder Senhor onipotente, poderoso Salvador, advogado, onisciente, é Jesus meu bom Senhor. Ó amante da minha alma, Tu és tudo para mim, e tudo quanto eu careço, acho Jesus só em Ti. O abrigo sempre perto, para todo pecador, o refúgio sempre aberto, é Jesus meu salvador. Ó amante da minha alma, Tu és tudo para mim, e tudo quanto eu careço, acho Jesus só em Ti. Água viva, banda vida, doce sombra do calor, que ao descanso nos convida, é Jesus meu salvador. Ó amante da minha alma, Tu és tudo para mim, e tudo quanto eu careço, acho Jesus só em Ti. O poder imaculado, que seu sangue derramou, meus pecados, espiando, a minha alma resgatou. Ó amante da minha alma, Tu és tudo para mim, e tudo quanto eu careço, acho Jesus só em Ti. Ó amante da minha alma, Tu és tudo para mim, e tudo quanto eu careço, acho Jesus só em Ti. Ó amante da minha alma, Tu és tudo para mim, e tudo quanto eu careço, acho Jesus só em Ti. Ó amante da minha alma, Tu és tudo para mim, e tudo quanto eu careço, acho Jesus só em Ti. Ó amante da minha alma, Tu és tudo para mim, e tudo quanto eu careço, acho Jesus só em Ti. Ó amante da minha alma, Tu és tudo para mim, e tudo quanto eu careço, acho Jesuseur só em Ti. Se inscreva no canal Se inscreva no canal